Fala família, Globaltech, tudo bem com vocês? Vou tirar a dúvida aqui sobre o consumo da cafeteira elétrica. Giovanni, cafeteira elétrica é um vilão aí na conta de energia? Então, a cafeteira elétrica, não importa, já vou começar a explicar para vocês porque eu vou estar passando todas as informações através do nosso vatímetro aqui. Então você vai saber fator de potência, a potência, corrente, queda de tensão, tudo aqui. Eu vou estar mostrando para vocês se realmente a cafeteira, em qual momento que ela consome mais. Isso é importante para você realmente ter noção se ela realmente faz parte de um percentual muito alto na conta de energia. Ok, essa cafeteira aqui não importa se é 127 ou 220, essa aqui é 127 volts. Outra coisa, o que importa aqui é a potência. Cafeteira, eu vou estar ligando em 127 volts, a gente vai estar observando a potência dela, o consumo dela, a corrente e vamos ver a potência dela e em que momento que mais ela consome. Ok, lembrando, eu vou colocar essa quantidade aqui, 15 xícaras. A gente vai observar o momento que ela mais consome. E no final, eu vou estar falando para vocês se realmente você compensa ficar com a cafeteira o dia todo ligada. Vou ligar ela no nosso vatímetro. Inclusive, essa cafeteira que nós compramos na avaria, na loja, compramos ela bem baratinha na avaria, não estava funcionando, nós consertamos a placa dela. Ela trabalha com uma placa pequenininha aí. Então, olha só. Nesse momento, o que a gente tem aqui no vatímetro? Um consumo mínimo aí, porque a placa está ligada. E agora a gente vai estar ligando de fato ela. Liguei a cafeteira. E observa o seguinte, 7.2 amperes. Está aparecendo para você aí. Consumo dela, 7.2. Ela já começou? Eu vou estar explicando aqui enquanto ela vai trabalhando ali. Observa, 7.2 amperes. E o maior consumo dela é no momento em que ela está preparando o café. Ela vai ficar aqui por aproximadamente, vamos imaginar o seguinte. Esse consumo de corrente aqui de 7.2 amperes, que você observa aí, é um consumo duas vezes maior do que uma geladeira de porte médio. Tem geladeira aí que a média de consumo é de 1.8, principalmente as recentes. São mais econômicas. Esse aqui está trabalhando por duas geladeiras aproximadamente, com 7.2 amperes. E em que momento que a cafeteira economiza energia? Vamos já observar. Quando ela está fazendo o preparo, como está aqui agora, ela vai estar trabalhando na potência máxima, a resistência, e direto. Ela não vai descansar aqui. Em nenhum momento ela vai cortar aqui. A não ser que haja um superaquecimento, por um mau funcionamento. Alguma coisa deu errado aí. Aí ela vai entrar a proteção. Porque ela tem o controle de temperatura. É um termostato. Imagina você preparar 30 xícaras aqui. Ela é praticamente cheia. Vai demorar um tempinho, óbvio, para ela poder alcançar isso aqui. E nesse tempo ela vai estar consumindo isso aqui. Se ela passar aqui, um exemplo. Vamos exagerar um pouquinho. Se ela passar aqui 15 minutos para preparar esse café, vai ser 15 minutos com esse consumo aqui, ó. De 7.2 amperes. Isso aqui é muito. Isso é praticamente um micro-ondas. Está vendo aqui, ó. Isso é praticamente um micro-ondas em funcionamento. Mas por que, Giovanni, que a cafeteira consome tanto? Porque ela trabalha com uma resistência, igual as que aparecem para você. Ela trabalha com uma resistência. A resistência elétrica, ela gasta muita energia. O consumo é alto. Porque praticamente ela trabalha em curto. E quanto maior a potência do equipamento, por exemplo, você tem uma cafeteira de 2.000 watts. Já é uma semi-industrial. Você tem uma cafeteira dessa aí, o consumo é alto demais. Ela chega mais ou menos a 12 amperes. Então, maior o consumo, maior. Aliás, maior a potência da cafeteira, maior vai ser o consumo. Então, observa que ela não parou em nenhum momento. 7.2 amperes. E você observa aí, ó, a potência dela. Quase 1.000 watts. Agora, você imagina uma cafeteira de 1.500, de 2.000 watts. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou esperar ela terminar aqui. Só para vocês observarem o momento que ela começa a gastar menos. Olha aí, ó. Agora, é o seguinte. Ela terminou. Ela não tem mais água no reservatório. Secou o reservatório. Uma observação importante para você entender. A partir daqui, você vê que ela disparou. Ela não tem mais consumo. Ela está mantendo só a placa ligada. A resistência está desligada. Então, o que acontece agora? Ela, a partir desse momento, ela vai passar apenas a manter o café quente. E observa. Por que, Giovanni, que ela... Quando ela está sem água no reservatório, por que ela dispara mais rapidamente? A água do reservatório está fria. E a água aqui no nosso recipiente está quente? Ok. Enquanto tiver água aqui, você vai ver que a resistência vai trabalhar mais fria. Então, ela dificilmente vai disparar o termostato. A partir de agora, ela está mantendo o café. Observa que ela continua mantendo o café. A resistência está desligada. Se alguém começa a mexer, você começa a usar, obviamente, ela vai diminuir essa temperatura. Com isso, ela vai, necessariamente, ter que energizar a resistência novamente. A partir daqui, já gera uma economia. Você vê que ela passa bastante tempo. Agora, ela armou novamente. Mas ela passa um tempinho desligada, mantendo ali a temperatura. Com o tempo, lógico, a temperatura aqui é ambiente. A temperatura do líquido aqui vai baixando. Então, avisa lá o termostato, que baixou o termostato, desarma, como ele fez agora. Ela deu uma mantida ali, rapidamente, ela ligou a resistência. Deu uma aquecida e se desligou. Então, nesse momento, a gente tem mais economia. Agora, enquanto você está preparando o café, ela tem um gasto, aproximadamente, de duas geladeiras ligadas. Duas geladeiras ligadas. Você tem uma noção do consumo que é isso aqui. Agora, imagina você ficar com isso aqui ligado o dia inteiro. Então, isso aqui faz parte de um percentual bem alto na conta de energia no final do mês. Porque é um equipamento que vai ficar armando e desarmando, armando e desarmando. Ou seja, ela vai ficar tendo esse gasto de 7.2 amperes a cada, aproximadamente, se você não ficar mexendo no recipiente o tempo todo, nas minhas contas aqui, a cada dois minutos. A cada dois minutos, ela arma e fica, mais ou menos, trabalhando ali por uns 30 segundos. 30, 40 segundos e desarma. Só para vocês terem ideia, só para reformular mais uma vez. Essa cafeteira aqui, de 1.000 watts de potência, ela diz que é 1.000 watts. Aqui você vê no nosso vatinho, ela está apresentando quase 900, mas ela é 1.000 watts. Essa cafeteira, ela tem um consumo aproximado de duas geladeiras. Só para você ter ideia como ela é uma vilã na conta de energia. A gente vai trazer mais vídeos aí de outros equipamentos em relação ao consumo. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe e vamos avante.